Então, vamos lá, doutor Vinícius. Estudo seu, com a vontade. Espera aí que está aqui, essa reunião está sendo gravada. Bom dia a todos, meu nome é Vinícius Oliveira, sou residente do primeiro ano de urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje, no Clube da Revista, nós vamos apresentar um artigo, um artigo original publicado na revista Andrology, que trata sobre a injeção no corpo intracavernoso de Botox, para o tratamento de pacientes que apresentam disfunção erétil associada a vasculopatias. Bom, por definição, a disfunção erétil é a incapacidade do paciente atingir ou manter uma ereção peniana suficiente para manter um desempenho sexual satisfatório. está associado a algumas doenças, como síndrome cardiometabólica, distúrbios neuropsicológicos e depressão. Tem uma prevalência bem elevada e o estudo estima que até um terço de bilhão de pessoas podem apresentar essa patologia até o ano de 2025. Existem várias opções de tratamento. A maioria deles passa por acompanhamento psicológico, mudança de estilo de vida, dentre outras coisas. A terapia medicamentosa, os principais, são os inibidores da fosfodigesterase do tipo 5, tem uma terapia intraureteral também, a injeção intracavernosa de substâncias, até a chegada da prótese peniana, que é uma opção cirúrgica para o tratamento dessa doença. Bom, o tratamento apresenta várias desvantagens, desde a eficácia moderna, a falta de durabilidade e confiabilidade do meio e a curta eficácia de todos os outros tratamentos propostos. Atualmente, aproximadamente 4 em cada 5 pacientes com disfunção erétil são atribuídos a etiologias orgânicas, que geram uma disfunção endotelial. Por isso que é importante sempre nós avaliarmos o paciente de uma maneira global, ou seja, o paciente é hipertenso, é diabético, todas essas patologias causam essa disfunção endotelial. Então, atualmente, para o tratamento da disfunção erétil de origem vasculogênica, alguns estudos estão demonstrando alguma eficácia com a toxina botulínica. E ela é responsável pelo bloqueio da liberação da via simpática, mediada tanto pela acetilcolina, tanto pela norapenefrina, aumentando a expressão do fator de crescimento endotelial vascular e do CD31. Esse estudo que a gente está apresentando é um estudo prospectivo, duplo-cego, controlado por placebo, randomizado, e foi realizado entre o mês de julho de 2016 até fevereiro de 2019. Foi obtido uma amostra inicial de aproximadamente 150 pacientes. A ideia é inicial. Porém, devido à taxa de atrito, o autor utilizou no total de 176 pacientes, que foram divididos em três grandes grupos. Eu vou falar mais à frente qual era a divisão. Além disso daí, foi utilizado o inventário de saúde sexual do homem para determinar se houve ou não resposta favorável ao tratamento proposto para cada doente. Os critérios de inclusão foram homens com disfunção erétil vasculogênica entre 40 e 70 anos, que responderam não às perguntas do perfil de encontro sexual e foram refratários ao tratamento farmacológico, os inibidores PDEI-5 e as injeções entre cavernosas de trimix. Os critérios de exclusão foram pacientes que apresentavam uma doença cardiovascular significativa, doença psiquiátrica intratável, anormalidades anatômicas, hormonais ou neurológicas e o histórico de cirurgia pélvica radical. A avaliação da linha de base, o paciente foi avaliado de acordo com uma história médica, a história sexual, foi feita a pontuação do SHIM, que é o inventário de saúde sexual do homem, a pontuação de dureza da ereção, chamada pelo artigo de EHS, o exame físico para excluir qualquer tipo de alteração anatômica e o estudo com ultrassom com Doppler para confirmar que esse paciente possui realmente uma doença vasculopática. Bom, nessa imagem, o estudo demonstrou os três grupos que foram estudados. No primeiro grupo, um total de 62, foi realizada a aplicação de 100 unidades de Botox. No segundo, com N de 59, a aplicação de 50 unidades e um grupo controle, que foi o grupo do placebo com 55 pacientes. Pacientes, como a gente pode avaliar, geralmente de 49 a 64 anos, 50 a 62, de comorbidade apresentavam uma insuficiência arterial ou uma doença venoclusiva, ou ambos, diabetes, hipertensão e alguma doença cardíaca associada. Foram estudados um total de 176 pacientes, na proporção de 1 para 1 para 1, para cada sequência de tratamento. No primeiro grupo, 60 pacientes, foi aplicado o Botox 100 unidades. No grupo 2, 59 pacientes, com 50 unidades de aplicação. E no grupo 3, que é o grupo controle, 55 pacientes. Bom, o autor determinou que, para o procedimento do tratamento, o paciente se despia em uma sala de aproximadamente 24 graus, para não atrapalhar o exame físico. Era realizada a aferição do comprimento do pênis, flácido, totalmente alongado, numa distância do pulso até a ponta da glândula do urso. A aferição do diâmetro foi realizada com uma fita métrica e as medidas foram aproximadas a cada meio centímetro. O início do exame se faz com a introdução do elástico na base do pênis e a realização de quatro aplicações. Uma à direita, uma à esquerda, uma polegada proximal à coroa. Uma à direita, uma à esquerda, uma polegada distal à junção pulgopênica de uma solução, ou das três soluções. Ou o paciente que apresentava, que foi submetido a 100 unidades de Botox, diluía 1 ml para a solução salina. O paciente que foi submetido a 50 unidades, diluía 2 ml da solução salina e usava metade desse contexto. E placebo só solução salina. O segmento foi realizado em três etapas. Fase inicial, então, considera quatro. Fase inicial, duas semanas após, três meses após e seis meses após o tratamento. O autor utilizou como desfecho primário a pontuação do SHIN, que é o inventário de saúde sexual para os homens. Como desfecho secundário, ele considerou a pontuação das perguntas do perfil do encontro sexual, que é o CEP, a pontuação de dureza da ereção, que é o EHS, o comprimento do pênis, a circunferência e as avaliações da pontuação global, que é o GAS. Com relação aos dados quantitativos e qualitativos, ele usou alguns critérios para diferenciar. Os dados qualitativos foram realizados pela mediana e amplitude interquartil, chamado de IQR. A diferença de desfechos entre os três grupos foi realizado pelo teste de Kruska-Wallis e ajustado na correção de Benforrone. O teste de Mann-Whitney foi usado para fazer comparações pareadas. Já os dados qualitativos, tanto da pergunta de perfil de encontro sexual, quanto a pontuação de avaliação global, foram realizados o teste do Q quadrado para avaliar as diferenças de comparação, apresentado como números e frequências, e foi considerado um dado estatístico significativo se o P for menor que 0,05. Bom, a seguir eu vou demonstrar algumas tabelas sobre todos esses scores. Tanto o score de saúde sexual, tanto a pontuação de dureza, quanto a pergunta do perfil do encontro sexual e avaliação global. Em todos os períodos pós-tratamento, demonstrou uma relevância significativa, ou seja, um P menor que 0,05, como citado anteriormente. E o P lá na tabela ainda era menor que 0,01 em todos os pacientes que fizeram o uso das medicações. Nessa tabela, nós avaliamos as perguntas de perfil do encontro sexual, que evidenciou uma melhora significativa, principalmente três meses após a primeira aplicação. No CEP2, a gente tem uma melhora de 54, de 87% desses pacientes que foram aplicados a 100 unidades, e uma melhora de 48 nos pacientes que foram aplicados a 50 unidades, não demonstrando benefício algum em pacientes no grupo controle, que é o grupo passivo. Com relação à pontuação e avaliação global, nós também demonstramos uma melhora significativa a partir até da segunda semana e melhora principal nos primeiros três meses, assim como no perfil de encontro sexual. Bom, essa imagem a gente demonstra as melhorias de alguns parâmetros. O principal parâmetro que foi notado foi o comprimento peniano, que aumentou após a aplicação do Botox, tanto na dose de 100 unidades, quanto na dose de 50 unidades. Além disso daí, os pacientes demonstraram uma melhora do exame de ultrassom com Doppler, tanto no diâmetro da artéria cavernosa, velocidade da diastólica final e a velocidade sistólica máxima desses pacientes foram alteradas para melhor. Alguns pacientes tiveram efeitos adversos. Um do Botox 50 unidades teve uma dor peniana, que foi tratada com apoio psicológico e analgésico. O outro paciente do grupo controle apresentou o hematoma, que cessou com compressão e analgésicos. Quatro pacientes tiveram uma ereção sustentada, prolongada, durante o exame de Doppler, em três meses, que foi tratado apenas de maneira conservadora. Dentre esses quatro pacientes, três eram do grupo Botox 100 unidades, um era do grupo de Botox 50 unidades. E um paciente no sexto mês com aplicação de Botox 100 unidades apresentou preapismo, que foi resolvido com a injeção intracavernosa de efedrina. Bom, a discussão do artigo, ele gera uma conclusão que vai ser falada até no final, que sugere que a aplicação de Botox fornece uma melhora segura e eficaz no tratamento da disfunção erétil. Existem alguns mecanismos que são responsáveis por esse benefício. Primeiro, a inibição da vasoconstricção simpática adrenética ou colinética dos nervos sensoriais, a inibição da exocitose endotelial da endotelina 1, a inibição da fusão da membrana neuronal com vesículas sinápticas, que contém os neurotransmissores de noroefedrina, evitando a liberação da noroepinefrina ao invés do ópto nitro, que é vasodilatador, e a dilatação sinusoidal do tecido cavernoso, que parece ser mediada pelo relaxamento da musculatura lisa. Bom, o índice nacional de EF foi adaptado no ponto final deste estudo. Atualmente, estatísticas significativas, tanto nas pontuações do inventário de saúde sexual do homem, quanto na pontuação de dureza da ereção, os pacientes tiveram benefícios com a aplicação de Botox, mesmo no início, dentro das primeiras duas semanas. Segundo um outro artigo que foi citado durante este estudo, os pacientes que haviam sido submetidos a uma aplicação dessa medicação, tiveram uma resposta de 54% em seis semanas. Porém, a resposta máxima ficou em torno de 61%. Ou seja, não teve tanta diferença significativa entre pacientes de 54% e 61%. O autor colocou essa diferença baixa pelo fato de... Além da injeção de Botox, esse autor usou uma farmacoterapia associada, além disso daí, em menores doses, e um tamanho da amostra relativamente menor, com 47 pacientes. Nesse presente estudo, a gente tem três grupos de aproximadamente 50 pacientes e uma dose mais elevada de toxina botulímpica. Bom, durante a discussão, o autor também significa uma melhora significativa na hemodinâmica do pênis, com uma velocidade sistólica máxima, uma velocidade diastólica final e um diâmetro e um diâmetro da artéria cavernosa maior. Além disso daí, os estudos anteriores relataram um efeito significativo do placebo quando comparado ao Botox. No estudo atual, não evidenciou nenhuma evidência que o placebo tem benefício. Ou seja, o Botox realmente fez a diferença para esses tipos de pacientes. Durante os estudos anteriores, tiveram uma complicação de 4%, geralmente relacionado à injeção intracavernosa de trimix durante o Doppler. Foi comprovado que o Botox pode melhorar a sensibilidade dos tecidos cavernosos do efeito trimix, porém, alguns pacientes em estudos anteriores. Tiveram a formação de placa ou cicatriz em 10%, evoluíram dor peniana em 2%, hematomas em 1%, inquietação em 1%, lesão tessidual em 1%, cefaleia em 1%. Além disso daí, 27% dos pacientes relataram o encurtamento do pênis e 20% relataram uma nova curvatura peniana. No atual estudo, o aumento do pênis sem a nova curvatura sempre foi relatado. Ou seja, um dos benefícios do estudo atual foi demonstrando que o paciente apresentou um aumento do comprimento do pênis e não apresentou uma nova curvatura peniana. Isso devido ao relaxamento da musculatura lisa causado pela aplicação de Botox. Em estudos anteriores, a gente teve uma falta de adesão de tratamento de 30% a 80% devido a efeitos adversos na tentação pelo paciente ou parceiro, um desconforto físico ou psicológico, a falta de durabilidade do efeito da medicação e a ansiedade do mesmo. No atual estudo, a gente teve uma falta de adesão ao tratamento de apenas 9% nos grupos que tiveram tratamento e de 20% do grupo placebo, ou seja, mais que o dobro. Isso aí foi devido à falta de adesão do paciente ou um tratamento ineficaz. Vale ressaltar que a injeção intracavernosa de Botox para o manejo de disfunção erétil demonstrou efeitos duráveis com efeitos adversos aceitáveis e mínimos. Além disso, a injeção intracavernosa da toxina botulínica é realizada por um médico bem treinado. Em outros estudos não foi realizado dessa maneira. O autor colocou como as limitações que não foram incluídos pacientes com disfunção erétil de outras causas, pacientes admitidos à prostatectomia, que têm trauma racomedular ou qualquer outro tipo de trauma pélvico, a inclusão dos pacientes que não responderam às medicações orais, o período de acompanhamento foi mais longo para determinar o quanto tempo que realmente dura a ação da toxina botulínica durante a injeção intracavernosa e concluiu que mais estudos com análise de intenção de tratar esses pacientes também são necessários para novas evidências. De conclusão, o tratamento da disfunção erétil refratária por causa única, tanto na injeção intracavernosa de Botox mostrou uma eficaz durável e segura. O Botox ajudou cerca de 40% dos pacientes a reiniciar suas atividades sexuais. Além disso, o Botox demonstrou uma longa duração de ação considerável de 3 a 6 meses. Embora nós não tendo certeza qual a melhor dose, se era 50 unidades ou 100 unidades, ambos apresentam taxas eficazes e seguras, mesmo o Botox sem unidades parecendo ser mais duráveis, e o autor conclui que mais estudos com diferentes doses são necessários para confirmar os resultados atuais. Obrigado.